Olá, bora aquecer um pouquinho de pagode, com muito frio. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, Ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim, E só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, Sozinho, sozinho. Chega de tanta mentira, chega de brincar com meu amor, Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, Ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim, E só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, Sozinha, sozinha. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou.